Bom, então, em primeiro lugar, dou por aberto, então, a nossa reunião, havendo o Código Regimental e a aprovação das atas anteriores. Eu teclaro, então, de que aprovadas as atas da reunião ordinária de 12 de 8 de 2020 e a ata de 24 de 2020 e da audiência pública de 14 de 8, ressalvando aos parlamentares o direito de retificá-las por escrito. Leitura despedente. Comunicação recebendo as seguintes correspondências. Bom, eu estive dando uma olhada aqui no Regimento. Vi que não é necessário, na medida em que é publicado, recebimento das seguintes proposições. Os projetos de lei são publicados, o Regimento não exige que seja leitura, isso facilita a nossa vida, então eu vou suprimir essas leituras e vou direto para o outro item. Mas tem aqui o projeto 176, 256, 470, 17... E as distribuições dos seguintes projetos, isso também é legado, precisa ler ou não precisa ler? Esse item, deputado, nós fazemos direto na reunião, então as distribuídas já estão públicas e foram da última. Letra C pode também passar porque foi tudo publicado. Então tá bem. Então as proposições distribuídas já foram devidamente publicadas, não é necessário, vamos suprimir e vamos direto aos interesses na... Letra D, deputado, proposições para distribuição. Ah, sim, então vamos direto para lá. Proponente é o deputado Fábio Branco, a emenda dessa matéria, inclui o calendário de saldos e eventos do Estado do Rio Grande do Sul, arrumaria Nossa Senhora de Fátio do município de Rio Grande. Eu pergunto se algum deputado gostaria de relatar essa matéria. A graça daria... Me inscreveu, presidente. Quem pediu? Me inscreveu, presidente, se ninguém. Se ninguém se eu pôr, eu posso fazer a relatoria. Deputado Brito, é um relatório de matéria. Obrigado. Tendo consenso, deputado Brito, há pedido? Isso. Há pedido? Bom, agora eu passo... Presidente Melo, deputado da Alciso, presente. Bom dia, senhoras e senhores. Conhecimento de matérias da alçada desta comissão. Audiências públicas agendadas, não é? Deputado Gabriel Souza solicita a alteração do requerimento e propõe a realização de audiência pública para debater o projeto de instalação do Porto Marítimo do Litoral Norte, aprovado em 12 do 2, e presencial para ambiente virtual. adicionar a relação das entidades a serem convidadas seguintes, né? Casa Civil, Comando do Corpo de Bombeiros, Casa Militar do Estado, Defesa Civil do Rio Grande do Sul e TRF-4, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. E aqui está dito o seguinte, né? Que conforme a orientação da mesa, aquelas audiências que foram aprovadas lá anterior à pandemia, que era questão presencial, os deputados podem requerer, como o deputado Gabriel fez, pedindo que elas sejam transformadas em virtuais e serão realizadas. Então, vale para todos nesta comissão. E eu gostaria, Alencar, que tu comunicasse isso a todos os 55 deputados ou àqueles que têm audiência pública aprovada. Não, diretamente os que têm audiência pública e sua autoria aprovada aqui nesta comissão, tá? Correto? Anotado aqui, deputado. Tá bem. Requerimento do deputado Issa Coque para a participação do senhor Guilherme Estevam Marques, representante da União Casa de Festas e Eventos, para participar desta comissão em assuntos gerais, onde irá tratar a situação das casas de festas e impactos na economia, prefecivelmente no dia 2 de setembro. Da minha parte, não há nenhuma oposição. Então, se os colegas concordarem, a gente coloca em assuntos gerais, tá bem? Então, portanto, eu solicito agora o querido Alencar que chame, faça a chamada para a ordem do dia, né? Vamos lá, então. Deputado Adolfo Brito. Presente. Deputado Aloysio Klasman. Deputado Carlos Burgo. Presente. Deputado Dalsiz Oliveira. Presente. Deputado Eduardo Loureiro. Presente. Deputado Eric Lins. Deputado Fábio Osterman. Presente. Deputado Fernando Marroni. Presente. Deputado Pedro Peleira. Presente. Deputado Rui Irigarai. Deputado Sebastião Melo. Presente. Deputado Zé Nunes. Tem o... Quórum para a ordem do dia, deputado. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Bom, o primeiro projeto é o projeto do deputado Zé Nunes e o relator dessa matéria é o senhor, deputado Adolfo Brito. O senhor tem a palavra, deputado? Não. Presidente, caros colegas parlamentares, é importante a análise desse projeto. Fizemos a relatoria aqui na Comissão da Economia e vem para que nós possamos discutir agora aqui o projeto número 130 de 2018 do deputado Zé Nunes, que reconhece como relevante interesse cultural do Rio Grande do Sul o famoso terno de reis. Em primeiro lugar, salientar que a proposição tramitou já em outras comissões e chega aqui, sendo que o proponente, em sua justificativa, faz um relato fiel e detalhado de como é realizado o terno de reis. Por isso, não vou tecer mais comentários, porque a grande maioria dos senhores, especialmente os que são do interior, têm já uma noção do que nós estamos falando. Em relação à importância, ao caráter social, o espírito de solidariedade com essa tradição, desperta em nossa sociedade isso tudo que fica bem ilustrado nas palavras ditas pelo tradicionalista, poeta, radialista e compositor Mário Teves. Diz ele, vejam ou tente deslumbrar quantas coisas boas estão intrínsecas nesse compêndio. Primeiro, a humanidade de emprestar o seu talento musical, seja com algum instrumento ou com a voz, para formar um grupo que, de forma itinerante e gratuita, segue em jornada de casa em casa, anunciando a chegada de Jesus. Ao despedir-se, o terno leva consigo o sorriso e a certeza de que congregou em um momento ímpar e singular. As famílias ficam com a certeza de que Deus Menino se refez em cada coração e que a alegria e a felicidade não estão empacotadas para presente, mas anunciadas de forma lúdica em cada canto e em cada gesto. Nós, analisando com profundidade esse projeto, consideramos extremamente importante que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul possa aprovar essa redação com o parecer a esse projeto número 130, barra 18, cujo processo é o 2341-0100, barra 18, traço 5. Portanto, o nosso parecer é favorável, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Brito. Obrigado. Coloca em discussão a matéria. Não havendo discussão, posso escolher os votos. Como vota a deputada Adolfo Brito? Favorável, presidente. Deputado Aluísio Clasman. Deputado Carlos Burgo. Favorável, presidente. Deputado Dalsís Oliveira. Deputado Eduardo Loureiro. Favorável. Deputado Eric Lins. Deputado Fábio Osterman. Favorável. Deputado Fernando Marrone. Favorável. Deputado Pedro Pereira. Favorável. Deputado Rui Irigarai. Deputado Rui Irigarai. Deputado Sebastião Melo. Favorável. Deputado Zé Nunes. Em segunda chamada, deputado Talsís Oliveira. Favorável. Deputado Luísio Clasman. Deputado Eric Lins. Deputado Zé Nunes. Deputado Zé Nunes. Nove votos, deputado presidente. Obrigado. Favorável. Segundo projeto de autoria, deputado Fernando Marloni. Aparecerista dessa matéria, deputado Pedro Pereira. Você tem a palavra, deputado. Bom dia, presidente, colegas deputados. É o projeto de lei 286-2019. O deputado Marrone reconhece como relevante interesse cultural e turístico do Rio Grande do Sul a Ponte do Costa, situado na ERS-702, no município de Piratini. Então, vem a esta Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Exemplo de mérito, projeto de lei 286-2019, do novo deputado Fernando Marrone. Passamos a... Vamos resumir, então, aqui. A proposição justifica-se pela importância histórica da cidade de Piratini, ou trono, a primeira capital forroupilha, e que conta com o centro histórico dos mais complexos e abrangentes do Estado, ainda que carente de obras de restauração. Também aposta o Costa, obra que muito orgulha a população local, precisa de urgente sobra de restaura. Daí o porquê da necessidade de reconhecer formalmente seu expressivo interesse cultural e turístico. No que compete à manifestação desta comissão, cabe-lhes apontar o mérito desta relevante iniciativa para a comunidade abrangida. Não havendo razão ao contrário ao prosseguimento da tramitação, considera-se o presente projeto de lei e condições de ser aprovado. No entanto, o parecer é favorável, presidente. Muito obrigado. Em discussão à matéria, não havendo nenhuma inscrição, passo a colher os votos através do nosso secretário-executivo, Alencar. Muito bem. Como voto o deputado Adolfo Brito? Favorável, presidente. Deputado Aloysio Klasman. Deputado Carlos Burgo. Favorável. Deputado Dalsísa Lili. Favorável. Deputado Eduardo Loureiro. Favorável. Deputado Eric Lintz. Deputado Fábio Osterman. Favorável. Deputado Fernando Marrone. Agradecendo o deputado Pedro Pereira, voto favorável. Deputado Pedro Pereira. Favorável, parabéns, deputado Marrone. Deputado Rui Irigarai. Deputado Sebastião Melo. Também voto favorável, presidente. Deputado Zé Nunes. Presidente, Eric Lintz, presidente. Eu entrei agora do que se trata a votação? Se trata de um parecer proferido, como diria, da lava de Pedro Pereira, de um projeto de autoria do deputado Marrone, que reconhece com interesse cultural a ponte do Costa, lá na zona sul do Rio Grande do Sul. O voto é favorável, presidente. Eric Lintz, favorável. Deputado Aloysio Klasman. Deputado Rui Irigarai. Tudo bem. Obrigado. E o deputado Alcísio eu não consegui ouvir, perdão. Foi sim o voto, né, deputado Alcísio? Eu estou aqui em voto favorável, presidente. Deputado Zé Nunes. Foi sim, eu estava lá. Isso. Está dizendo Nunes, deputado Alcísio, também votaram. Ok, beleza. Obrigado. Terceiro projeto é de autoria do nosso colega deputado Pavarino Kubaki. O nosso parecerista é o vice-presidente. E eu sugiro que leia as conclusões do relatório. Deputado Múrigo. Ok, presidente. Projeto de lei que inclui no calendário oficial de eventos do Estado do Rio Grande do Sul, o Rodeio Crioulo Internacional da Vacaria, do deputado Aparico Kubaki. Vou direto, então, ao parecer. Diante da expansão de motivos, fica evidenciado o mérito da proposta e sua importância cultural, econômica, turística e histórica. Em sua última edição, em fevereiro deste ano, estima-se que mais de 300 mil pessoas estiveram participando das atividades do Rodeio. Não resta dúvida sobre a sua importância cultural e turística, além da relevância econômica, não apenas para a vacaria, mas para toda a região dos campos de cima da serra. Centenas de empresas de diversas cadeias produtivas se envolvem no Rodeio da Vacaria. Uma programação extensa de shows, bailes, provas artísticas e campeiras. Movimento toda a economia regional. A inclusão do Rodeio Internacional de Vacaria no calendário oficial de eventos do Estado engrandece ainda mais a sua realização e sua importância como o maior rodeio da América Latina. Um grande evento com grandes números, capazes de fomentar negócios e gerar desenvolvimento. Em face do exposto, consoante ao disposto no artigo 56, parágrafo 9, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, manifestamos favoravelmente sua tramitação. O parecer é favorável. Com muito orgulho, fui relator desta matéria do Rodeio Crioulo da Vacaria, na cidade vizinha de Bom Jesus, onde eu sou nascido e depois fui prefeito em São José dos Ausentes. Sempre participei muito das atividades aí, campeiras do Rodeio da Vacaria e artísticas. Eu espero ser convidado para esse Rodeio para o próximo ano, porque eu nunca fui lá, meu filho. Ah, tu vai gostar. Melhor churrasco. Melhor churrasco do Rio Grande. Em discussão a matéria, não havendo inscrições, solicito, Alencar, que proceda a chamada para os votos. Em votação, então, como vota deputado Adolfo Brito? Acompanho o relator, voto favorável. Deputado Aluísio Clasman. Deputado Carlos Burigo. Favorável. Deputado Dalsís Oliveira. Favorável, Alencar. Deputado Eduardo Loureiro. Deputado Eric Lins. Favorável, favorável. Olha, o meu voto é favorável ao projeto, mas eu preciso levantar uma questão importante aqui com o deputado Burigo. Eu também nunca fui lá, tá? Pretendo ir, mas quanto ao churrasco, há divergências. Ah, mas o senhor vai lá experimentar o churrasco e depois nós vamos conversar, tá bem? Como vota deputado Fábio Osterman? Voto favorável e aguardo o convite para ver o churrasco na casa do Eric, então. Então, vota deputado Fernando Marrone. Favorável, favorável aos dois churrascos. Voto do deputado Pedro Pereira. Favorável, Vacaria é modelo de gestão no Estado e no Brasil, com o nosso grande prefeito Abadeu Boeira. Parabéns, Vacaria. Parabéns ao projeto. Amém. Favorável. Deputado Rui Irigaray, como vota? Favorável. Deputado Sebastião Melo. Voto com o relator, né? Deputado Zé Nunes. Eu voto favorável e dizendo que toquei muita gaita já no rodeio de Vacaria, participei de várias edições, grandes edições, quando o prefeito Eloy Poltronieri, que está também, favorável aí. Um abraço a todos. Grande fã da Vacaria. Isto aí. Onze votos favoráveis. Obrigado. Vamos ao quarto item. Audiência pública, o proponente deputado Fernando Marlonia. O assunto é debater a alteração da redação do artigo 259 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. O ambiente é virtual e os convidados estão devidamente listados e poderão os deputados e o próprio proponente atender a petição inicial. Coloco em discussão a matéria. Sr. Presidente, inicialmente nós gostaríamos que o proponente pudesse nos dar mais informações sobre o debate e sobre essa sua proposição. Dr. Marroni. Deputado Marroni, o senhor foi em estado aí para poder fazer a sua sustentação oral do tema. O senhor está nos ouvindo? Deputado Marroni. Deputado Marroni. Bom, deputado Brito, eu confesso, alguém tem a concessão em mão aí, meu caro amigo Alencar? Por gentileza, para ler para os deputados aí o que se trata aí o artigo 259 da concessão? Sim, estou pegando aqui, deputado. Por gentileza. Deputado Marroni. 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 do Estado. As unidades estaduais públicas de conservação são consideradas patrimônio público inalienável, sendo proibida ainda sua concessão ou cedência, bem como qualquer atividade ou empreendimento público ou privado que danifique ou altere as características naturais. Parágrafo único. A lei criará incentivos especiais para a preservação das áreas de interesse ecológico em propriedade privada. Muito bem. Presidente, segundo me consta, o governo tem um projeto de emenda à Constituição que visa a mudar esse artigo. E acho que a audiência pública proposta pelo deputado Marrone vem na esteira de debater esse tema. Eu fui participista dessa matéria na Comissão de Serviços Públicos e fiz um parecer favorável sobre esse tema e essa matéria tramita na casa. Eu acho que é importante, porque eu sou francamente favorável que você tenha um plano de manejo que permita a sustentabilidade com o uso humano. Não? Está bem? A PEC é a 284 de 2019. Está bem. Em discussão da matéria, não havendo requerimento para inscrições, colhe os votos. Por favor. Favoráveis à discussão, presidente. Posso colher os votos? Deputado Adolfo Brito. Favorável à discussão. Favorável. Fizio Casmo. Carlos Burigo. Favorável à discussão. Dalsias Oliveira. Favorável. Eduardo Loureiro. Favorável. Eric Lins. Favorável. Flávio Osterman. Favorável. Fernando Marrone Pedro Pereira Favorável Uirigaray Alceu Melo Alceu Melo, favorável Deputado Zé Nunes Eu não consegui ouvir o voto do deputado Zé Nunes Favorável Segunda chamada Luizio Klasman Fernando Marrone E Rui Irigaray Muito bem Muito obrigado Senhores deputados Senhor presidente Deputado Dalcísio, uma questão de ordem Só para ver se foi anotado aí Eu votei favorável Eu vi que não me chamaram de novo Está bem, considero o voto do deputado do Rui também favorável Ok, registrado Questão de ordem, deputado Dalcísio Presidente Melo Demais colegas Nós estamos Com a relatoria do projeto 35 Que já foi nos Questões de duas Essa é a segunda sessão A qual eu estou com esse projeto Nós estamos fazendo as conversas Com a Tanto a parte patronal Quanto a parte laboral Eu queria informar Os Colegas aqui Que nós também estamos fazendo conversas Com o governo E Ainda não temos A definição Porque É uma Matéria complexa Mas Talvez Inclusive Por solicitação Inclusive do próprio governo Talvez a gente faça Um encontro Aqui via comissão Tanto da parte laboral Quanto da parte patronal Para buscarmos Um entendimento Então eu queria só Trazer esse assunto Presidente Melo E agradecer aqui a oportunidade Mas fundamentalmente Porque é um assunto Tão importante Num momento tão difícil Aqui Vivenciado Seja pela parte laboral Seja pela parte patronal Uma vez Das dificuldades econômicas Que todos os senhores Têm presenciado Então Estamos tratando Com o indivíduo zelo Para que não Não prejudicamos Qualquer uma das partes E fundamentalmente Os povos gaúchos Obrigado Deputado Alciso Deputado Nós Entraremos agora Nos assuntos gerais E Pediu passagem Aqui conosco O Juarez E Também os seus membros Da AGV Que é a questão Que da agência gaúcha Do varejo A agência gaúcha De desenvolvimento De varejo E o tema É O tema mais importante Que nós estamos Vivenciando Nesse momento Aqui no Rio Grande Especialmente na Assembleia Que é a dita Reforma Tributária Então eu queria sugerir Se os deputados Assim concordarem Que através Do Juarez E quem ele entender Que eles falassem No máximo Até 15 minutos E depois Então pudessem Vir as manifestações Sugestões Questionamento Dos senhores Deputados Se os senhores concordarem A gente começa Dessa forma Entendeu Tá bem Juarez Por gentileza Pode dividir o tempo Já se encontra Conosco Já se encontra Conosco Deputado Giuseppe Riesgo Presidente Da Relator Da subcomissão E Deputado Então é o seguinte Na minha ausência Por 10, 15 minutos Aqui Nas 10 horas Que eu tenho que dar Uma entrevista O senhor assume O comando aqui Tá bem Porque esse tema É um tema Linkado com a reforma E nós aqui Somos linha auxiliar Do senhor Tá bem Se o senhor manda Tudo certo Assuma a responsabilidade Bom dia Uma palavra Bom dia Eu sou o Sérgio Galbinski Presidente da Associação Gaúcha do Varejo Muito obrigado Deputado Sebastião Mello Por abrir espaço Para nós Muito obrigado Riesgo Também Deputado Bom dia A todos Deputados presentes A AGV Representa 130 Entidades Empresariais No interior Focadas em varejo Focadas em loja Somos 30 mil Empresas Que representam Aproximadamente 150 mil Colaboradores Focados no varejo Nós recebemos Com surpresa Essa Sugestão Primeiro Um PPT Depois Agora o projeto Enviado à Assembleia De reforma tributária Nós acreditamos Que a sociedade Agora não tem Capacidade De arcar Com aumento De arrecadação O projeto Como está Até onde A gente pode Entender Ele traz Aumento De arrecadação Como um todo Talvez Algumas alíquotas Realmente Tenham diminuído Mas no todo A gente percebe Um aumento De arrecadação E nós acreditamos Que neste momento Vindo da pandemia Como a gente está As lojas Ficaram fechadas Tanto tempo Além de A gente ter Ficado fechado Agora que a gente Está podendo abrir Os consumidores Já estão vindo Com menor poder Aquisitivo As empresas Muitas quebraram Muitas vão fechar Logo em seguida De abrir agora Então nós acreditamos Que este momento Traz a população Fragilizada As empresas Fragilizadas Para receber Um aumento De carga tributária Como um todo Então Até onde A gente pode perceber Nós precisamos Que este projeto Não seja aceito Pelos deputados Nós temos Vários argumentos Agora O Wilson Noer Vai falar um pouco Depois Pois mais adiante Vamos ver O Wilson está aí? Mais adiante O Juarez vai falar Muito bem O Wilson está Não está o Wilson Passa então Para o Juarez Pode ser? Isso Passa para o Juarez Juarez Cadê meus colegas? Juarez Está na sala O Alencar Juarez? Eu vejo ele na sala Ali deputado O microfone está desligado E sem a câmera Por enquanto Alô 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 Tudo bem Tudo bem Já fiz Minha apresentação Agora Sim Eu vi Eu acompanhei Eu acompanhei Eu vi Eu vi Já fiz essa saudação Bom Bom dia Deputado Sebastião Melo Deputado Riesgo E os demais Deputados todos Que estão aí Participando Dessa grande Oportunidade Que está sendo Concedida A nós Da AGV E aos demais Empresários E participantes A quem eu saúdo Em nome do Bazanella Que eu já vi Que apareceu há pouco aí Meu grande amigo Grande colega Que representa a FEComércio Em nome dele Eu saúdo a todos Os empresários E entidades E em nome dos deputados Eu saúdo a todos Os deputados Bom Qual é o nosso Qual é o nosso Argumento básico Nós até já externamos Essa nossa justificativa Num programa Da Rádio Gaúcha Há umas duas semanas Atrás Em que participaram Os deputados Fábio Wasserman E o deputado OESP Que fizeram um debate Cada um colocando Suas posições E nós entramos No programa Lá do Do atualidade Da Rádio Gaúcha E mandamos um comunicado De que nós Estávamos achando Que o momento É totalmente Inoportuno É inadequado Não é nem uma questão De ser contra A favor A reforma tributária A reforma tributária É necessária Nós entendemos Ela pode ter Aspectos positivos Mas certamente Também terá Aspectos negativos Acontece que Fazer uma avaliação Num momento De pandemia Nos parece Absolutamente Difícil De conseguir Debater De forma Clara Transparente As propostas Que estão sendo Colocadas Dos agentes Que debatem Esse tema Fica muito Incompleto Não nos parece Que o virtual É poder É dar condições Para decidir A essência Dessa reforma Tributária E eu justifico Justifico Por que Nós estamos Hoje No varejo Exemplificando Fazendo Um comparativo O varejo Brasileiro No digital Não chega A vender 7% Pelos Meios Digitais Ou seja Nós estamos Com Um desejo De 93% Da população E dos empresários Querendo fazer Atendimento Presencial Por que Porque isso Funciona melhor É o olho no olho É o contato É a conversa Que você Como lojista Com o seu consumidor Consegue Gerar Negócios Consegue Gerar Resultados Consegue Gerar Eficácia Parece que Esse exemplo Vale muito Para a Assembleia Legislativa E não são os deputados Os culpados Não Estão fazendo O possível Impossível Para que a gente Tenha diálogo Com eles A Assembleia Legislativa Eu tenho as melhores Lembranças Desde o tempo Do decreto Lei Da DIFA Do diferencial De alíquota Em que nós Fomos extremamente Receptivos Na Assembleia E o que Funciona muito Bem no presencial É nós Irmos De gabinete Em gabinete Expor Claramente Os problemas As vantagens E as desvantagens De um projeto De lei Dessa natureza Agora Da forma Como nós Estamos fazendo Em que nesse momento Eu gostaria de estar Aí Na Assembleia Legislativa Até porque Dá um glamour Todo especial Você estar Naquele plenarinho Sentir o calor Sentir o bafo na nuca A discussão O debate É muito mais eficaz Ou seja Se no varejo A eficácia É de 93% No físico Me parece que a Assembleia É muito parecido É muito difícil Nós darmos eficácia Para aquilo Que nós Estamos querendo Então por isso Por essa razão Sem esse contato Com os gabinetes Sem contato Com os deputados Dos gabinetes Sem um debate Na plenária Sem o calor Da pressão Que é absolutamente Natural Necessária Nós entendemos Que isso prejudica Enormemente A reflexão Das pessoas Que vão decidir Que são os senhores Deputados Fica muito difícil Vocês não conseguem Sentir No digital Que eu estou aqui Falando com o meu celular E vocês também Na sua sala De forma séptica De forma arrumadinha E tal Mas não é a mesma coisa Do que você ir Num plenário Debater Discutir E fazer Com que haja Uma reflexão Pessoal Cara a cara Olho no olho Então me parece Que fica muito Prejudicada Uma decisão Do tamanho De uma reforma Tributária Que vai certamente Pretender mudar A história Tributária Desse Estado Fazer dessa forma Então me parece Que os próprios Consumidores Hoje Estão Estão Muito vulneráveis Estão em Extrema dificuldade De expor De expor Seus desejos Porque nós estamos Num nível De desemprego Gigantesco Um nível De queda De renda Gigantesco Que capacidade Tem um consumidor De pensar O que vai pesar Sobre ele No aumento Do feijão No aumento Do arroz No aumento Da cesta básica Ele não consegue Nem pensar nisso Porque ele está Desempregado Nós temos hoje Em função Dessa pandemia Em Porto Alegre Mais de 25 mil Desempregados Agora Nesse último trimestre No estado Mais de 150 mil Desempregados Mais de Quase 11 mil Empresas fechadas Ora Senhores e senhoras Debater reforma Tributária Para esses empresários Que estão quebrando Que já estão quebrados Que poderão falir E não sabem O que vai acontecer Nos próximos meses E que Sá sabendo O que vai acontecer No ano que vem Como que vai se decidir Uma questão dessa Então por isso Por essa fragilidade Que a gente percebe No meio empresarial Que não tenha A menor disposição Em discutir Reforma tributária Que nós achamos Que se perde A essência Desse debate Nós precisaríamos Estar debatendo Dentro de um ecossistema Em que o consumidor É o eixo Imagine uma pizza O consumidor Está naquele meio Ao redor disso Estamos nós Estamos vocês Senhores deputados Está o governo Está o poder público Tentando resolver E achar a melhor forma Para que aquela pizza Fique satisfatória Para o consumidor Mas do jeito que está Ela não vai ficar Então nesse sentido Meus amigos Eu queria Colocar essa Nossa argumentação Como fundamental Para que os senhores Façam uma reflexão De que a eficácia De vocês Na câmara Na assembleia Administrativa Ela fica limitada A um debate Digital E que a eficácia Disso Ela é muito baixa Eu tenho certeza Que vocês Deputados Todos Gostariam de estar Debatendo Naquele plenarinho Ali Discutindo Debatendo Eu tenho absoluta Certeza disso Mas como isso Não é possível Estamos fazendo E vocês estão fazendo Um trabalho maravilhoso No aspecto de Nos oportunizar Esse diálogo Com vocês Expor a nossa Angústia Mas vocês Não conseguem Sentir A verdadeira dor Dos empresários E dos consumidores E serão Enormemente Afetados Pela reforma Tributária E digo de novo Não é ser contra Não é ser a favor E sim Achar que o momento É absolutamente Inadequado O mundo mudou As coisas mudaram A economia Ela vai se desenvolver Através de outros processos Nos próximos meses Nos próximos anos Ou seja Nós podemos estar fazendo Um elefante branco Nessa reforma Tributária Ela poderá Absolutamente Não contemplar As grandes transformações Que estão acontecendo Hoje Os empregos Estão sumindo Mas surgem Outras oportunidades Que talvez sejam Empreendedores Esses novos Empreendedores Que hoje São desempregados Poderão aproveitar O resultado De uma reforma Tributária Pensando Nessas alternativas Essa que está aí Não pensa Nessas alternativas Porque ela Pensa no passado E no presente Ela não consegue Enxergar o futuro Um futuro De home office Um futuro De valorização Do lar Um futuro De trabalho De escritórios De lar Tudo junto Na mobilidade urbana Que já está mudando Completamente E vai mudar Muito mais A própria logística Ou seja Política de saúde Política de trabalho Então tudo A perda da renda Você pode ter certeza Absoluta Ela é em torno De 30% Nesses próximos anos A perda do trabalho É gigantesca Então é nesse sentido Que nós entendemos Que debater Esse tema E a nossa convicção Nós formamos isso Através da discussão Com todos os nossos Companheiros Do interior do estado Ela é absolutamente Unânime Não é momento Para se discutir Ou avançar Numa discussão Na assembleia Legislativa Então sugerimos Diante desses argumentos Que se deixe como está Se postergue Esse debate Essa discussão E se retome Essa discussão Num momento Em que nós possamos Discutir Cara a cara Olho no olho Presencialmente Eu até Eu faço uso Para terminar Essa minha conversa De um artigo Que o Leandro Karnal Escreveu ontem E eu achei ele Muito interessante Ele pensa sobre o seguinte E diz o seguinte Tem muito pouco valor O debate digital Tem muito pouco valor O protesto digital A indignação Ele dizendo A indignação Fica na sala de estar Num ambiente confortável De você com o seu telefone Então A busca de aplausos virtuais Compromete o diálogo Sem receio Não há calor humano Para ouvir os contrários Então é isso O Karnal que está falando E eu me identifico com isso Porque eu tenho Absoluta convicção De que o caminho A ser buscado Para uma boa reforma tributária Merece muita reflexão Merece muito pensar Do senhor deputado E que a gente possa Pensar nessa pista Que eu falei Focar nos consumidores Como ficarão Os consumidores Do futuro Que estarão Sem trabalho Que estarão Sem emprego E que Precisarão De uma reforma tributária Que possa contemplar Benefícios Aos empresários Para que se possa Gerar empregos Para que se possa Gerar renda Num futuro Que estará nos próximos anos Então diante disso Eu quero agradecer De maneira muito especial Essa atenção Que vocês têm dado Para a AGV E para todas as entidades Para que a gente Possa expor As nossas aflições As nossas ansiedades Que são gigantescas E eu quero passar De qualquer forma Eu quero dizer o seguinte Se nós não conseguimos Convencer Aos deputados De que o momento É inadequado Que nós temos Que refletir sobre isso E que o próprio governador E o governo E as suas equipes Tenham Esse entendimento E esse bom senso De reanalisar isso Pensar sobre isso E se convencer De que não é o momento Para isso Para que a gente possa Então Apresentar Algumas soluções Que nós temos Nós temos propostas Sim E o Juarez Meneghete Está aí presente Diretor da AGV Que pode falar sobre isso E aproveitar Os minutos finais Muito obrigado Só quero complementar Antes do Juarez falar Que nós também temos A reforma tributária Federal Que está acontecendo Ao mesmo tempo Então Mais um motivo De nós não termos Uma reforma tributária Estadual Presidente Sérgio Absolutamente certo Está anotado aqui Nas minhas colocações Nós teremos Teríamos Por uma questão Até hierárquica Esperar O que vem da reforma Tributária nacional Para daí sim Atacar esse tema Meus amigos Eu sugiro Já passaram os 15 minutos Mas eu acho que é razoável Que o Juarez tenha Mais 5 minutos Para poder completar Mas eu passo Ao querido deputado Giuseppe E eu solicito Aqui Vou sair Um pouquinho Porque minha entrevista Também é pelo outro Canal aqui Do nosso espaço De conferência Então passo os trabalhos Aqui ao nosso querido Deputado Giuseppe Um abraço Um abraço Um abraço Sebastião Mello Obrigado deputado Mello Inesperado Não esperava isso Não imaginava que isso ia acontecer Mas tudo bem Eu agradeço A confiança Do deputado Mello Juarez Como o presidente Mencionou Se o senhor puder fazer Em 5 minutos A manifestação Depois a gente abre Para todos poderem falar Microfone Está com o microfone Desligado Giuseppe Bom dia a todos Giuseppe Considerando que tu é líder Do campeonato Nacional Talvez tu me conceda Mais 2, 3 minutinhos Seja pouco Tá Então Feito as colocações Qual é a posição Da GV A gente também Trabalhou numa outra linha Que a gente sabe A gente sabe Que o governo Vai acabar atuando forte Junto aos deputados Para tentar reverter E tentar botar em pauta A discussão desse projeto Então a gente também Trabalhou Numa segunda Na segunda opção Caso Esse projeto Vá à votação Tem questões Fundamentais E a importância Dessa reunião Com os senhores deputados É fundamental Para nós da GV Para nós do varejo Do estado Porque a gente Está pontuando Coisas objetivas Práticas Que vai acontecer Para o varejista Para a economia Local Para os empreendedores Locais Eu vou Apontar você Bem objetiva Eu apontei sete itens Para a gente trabalhar Objetivamente O item um Que eu apontuei Eu não vou Fazer uma divisão De toda a reforma Tá Consumo Distribuição Setorial Aquelas coisas Eu vou entrar Para você Objetivo Para aproveitar o tempo Primeira questão Que a gente tem que atacar E não pode passar Que é a questão Da tributação Da cesta básica A gente entende A questão De começar A tributar No consumo Vai acabar Impactando Aqueles de Menor renda Os menos favorecidos Os mais pobres Porque O seu tratamento É um lugar De todos em consumo Já Quem tem Mais renda Os mais gringos Vai para consumo Parte vai para Poupança Então assim Onde se onera O consumo Se onera Certamente Os mais pobres Então Nessa visão Também A gente propõe Que na questão Da cesta básica Que seja feita Uma isenção Seletiva Dos produtos Vamos lá Vamos isentar O leite de saquinho Vamos tributar O leite de caixinha O leite mais qualificado Vamos isentar A carne de segunda Vamos tributar A carne de corte Mais nobre O arroz Vamos isentar O básico Vamos tributar De melhor qualidade Isso dá um certo trabalho Até falei com o secretário Ricardo Neves Sobre isso Até pode dar um certo trabalho Vai dar um trabalho Muito menor Do que está fazendo Cartãozinho E tentar devolver Para o consumidor Aquilo que ele já Não vai receber Então me parece Que daí Teria que preservar A cesta básica Na medida que a gente Faz uma seletividade Dos produtos Da cesta básica E esses produtos Ficariam isentos E os demais Poderiam ter Alguma contribuição Da sociedade Também com todo o Estado O item 2 Também importante Que a gente Que a gente Colocou aqui Merece revisão Sim Que é a questão Do Simples Gaúcho A gente tem Que ficar bem claro Caso o Simples Gaúcho Não passe Tem que ficar bem claro A adesão do Estado Ao Simples Nacional Porque daí A perda Do varejista Ela reduz Bastante Simples Eu não sei se foi só Para mim Mas eu não escuto Mais o Juarez Não estamos ouvindo Não estamos ouvindo Por algum motivo O Juarez Deve estar com problemas De conexão Na internet Já tinha caído Antes e voltou Juarez Tenta Tenta desligar A tua câmera Se possível E a gente continua Com a tua fala Ok Melhorou o Juarez? Sim Estamos ouvindo agora Parei aonde? Parei aonde? Eu estava tão empolgado Ali que acabou A sexta básica Foi ou não? O item 2 Juarez Quando tu começou O item 2 Ele começou Mais nada O item 2 Eu estava me lembro O Simples Gaúcho Tá ok? Então assim A importância A importância Caso o Simples Gaúcho Não seja aprovada A manutenção Do Simples Gaúcho Que então Fique bem claro A vinculação do Estado A questão da manutenção Do Simples Nacional Por que isso? Porque está havendo Uma reforma nacional Onde o Estado Vai ter que manifestar A adesão Do ICMS Ao Simples A reforma tributária Nacional Então me parece Bastante importante Essa questão Na pior das impostas Não conseguindo manter O Simples Gaúcho Para ter redução De um pouco de benefício Para que todo mundo Que tenha a capacidade De contribuir com o Estado É fundamental Essa questão Da manutenção Do Simples Nacional O item terceiro Que eu tenho Que é com relação A maior concentração De arrecadação De ICMS No varejo O que eu quero dizer Com isso? A redução proposta De alíquota Alíquota interna No varejo Ou seja Eu vou comprar 30% Do ICMS Total É arrecadação Enquanto a participação O prazo médio A gente fala A gente fala nela O dia A proposta A gente entende O item 6 E é um item E é um item Também Na verdade Todos os itens Que eu estou Avorando aqui São super importantes Mas o item 6 É a questão Que o projeto É omisso E foi um item Que o ano passado Em 2019 A gente teve Muita dificuldade Com a fazenda A gente teve Um apoio muito Grande da Assembleia O próprio deputado José Que trabalhou forte Nessa questão Que é a questão Da substituição tributária A substituição tributária É omisso O que a gente pede? A gente coloca O seguinte Fazer uma revisão A gente propõe A manutenção Da substituição tributária Uma revisão Do MVA Ou seja Das margens De valor agregado E também A gente pede A manutenção Do ROT O que é o ROT? O ROT foi aquele Mecanismo Que passou a funcionar Esse ano Onde ele estabelece A definitividade A definitividade Da substituição tributária Ou seja A gente não tem mais Que pagar aquele Complemento Mas esse ROT Está valendo Para 2020 E o governo Já divulgou Que valeria Apenas para 2021 O que a gente pede Então Que seja A manutenção Pelo ROT Por período Indeterminado E também A gente pede Que seja Independente Do faturamento Das empresas Porque o ROT Hoje vale Para empresas O faturamento De até 78 milhões O que acaba Sendo uma injustiça Para aquelas Empresas de porte Maior E aqui A gente tem Que considerar Que toda Política Estatal Toda política Tributária Sempre se baseia Em tentar Proteger Apenas o pequeno Empresário A gente Precisa Proteger O pequeno Mas precisa Também Incentivar O crescimento Do pequeno E precisamos Ter grandes Indústrias No estado Então Isso aqui É de fundamental importância A questão Da manutenção Do ROT E a questão Da extensão Do limite De faturamento A outra Coisa importante Dentro da sua Tributária É que nessa Revisão De MVAs Ou na revisão Da pauta Do ROT Haverá certamente Algumas empresas Ou alguns segmentos Que sairão Do ROT E aí É importante Também Ter em mente Que aquele produto Ou aquele segmento Que sai do ROT Se ao sair do ROT Ele tiver Um impacto Um impacto Tributário Superior A 5% Esse é o balizador Que a gente trabalhou Na nossa estimativa Que tem que ser respeitado Tem que ter uma regra De transição Para quem sai Da ST E que esse impacto Não pode ser mais Que 5% Do faturamento Da empresa Sobre pena De acabar quebrando Com a empresa Quando ela sai do ROT O ano passado A gente teve vários casos Onde chegava até 15% Do faturamento Da empresa Ou seja Foi um caos E tem gente Devendo com o ICM Até hoje Que não pode pagar Então tem que ter sim Para quem sai do ROT Uma regra De transição E por último Para concluir o meu tempo A gente também entende Que o seguinte Já se fez Proposta De deixar por mais Dois anos Foi feito isso O governo acabou Não fazendo a parte dele E aí não fez a parte dele Por vários motivos Talvez por falta de interesse Ou por não ter condições Ou pelas corporações Serem muito fortes E nós entendemos Que tem que ter também Como o item 7 O item 7 nosso Seria uma vinculação Ao congelamento Dos gastos Ou seja Aprova-se um projeto De reforma tributária Mas tem que estar vinculado Um congelamento Dos gastos do governo Por 4 anos Para poder ajustar O orçamento Que a gente consiga Chegar no orçamento Porque se não Acontece isso Que os senhores deputados Têm conhecimento Que já foi Foi acontecido agora Foi aprovado Um projeto Para a defensoria pública Promotoria pública Onde claro O projeto foi aprovado Com impacto De aumento Daqui a dois anos Então o que a gente precisa Que tenha uma vinculação Sim Já que vai ter Esforço De todas as partes Da sociedade Do consumidor Para pagar mais Do varejista Do empresário Para pagar mais Também tem que ter Essa obrigação Esse compromisso formal Essa vinculação De congelamento Dos gastos do governo Além disso A gente pede Uma reforma tributária De curto prazo E uma aceleração Em relação A privatização Das estatais E aqui Vão dizer Vão haver A seguinte explicação Mas as estatais Não resolvem O problema do governo Porque estatais Seriam dinheiro extra Não resolvem parte Eu quero dizer Que o que eu acho É o seguinte Eu acho que resolvem bastante Porque a CE Por exemplo Que é uma estatal Se o senhor Puder concluir Por favor Até por exemplo Que é o meu exemplo A CE Se privatizada fosse Só a arrecadação De semestre Da CE Que entrasse Para os cofres Do governo Seria muito importante Hoje a CE É a maior devedora Do estado Porque ela cobra Do contribuinte E não repassa Para o governo Então é sim Receita corrente Para privatizar a CE Ela acaba vindo Para os cofres Do estado José Desculpa se eu me alonguei Eu tentei ser O mais breve possível Mas são pautas De fundamentais importâncias E a gente gostaria Que os deputados Levassem em consideração A GV vai fazer um documento E vai encaminhar Essas pautas E gostaria Caso esse projeto Fosse para frente E fosse observado Essas questões Para que Pudesse ter um maior desenvolvimento Da economia Do estado E também Que os empresários Pudessem se sentir Por parte do nosso legislativo Um apoio Ao seu trabalho Muito obrigado José Muito obrigado Juarez Eu que agradeço Se o senhor puder enviar A GV Puder enviar Essa lista Tanto para a Comissão de Economia Quanto para a Subcomissão Da Reforma Tributária Nós agradeceríamos Seria de grande valia Para ser incluído Nos anais Da Comissão E da SUI O próximo inscrito Pelo que me foi passado Pelo Alencar Aqui A assessoria da Comissão É a Fê Comércio O vice-presidente Bazanella Vai fazer uso da palavra Quanto tempo Que tinha sido Acordado Pelo presidente Mello Cinco minutos Agora deputado Para cada uma Das outras inscrições Ok Se possível Manter os cinco minutos Senão a gente vai se alongar Demais aqui Vice-presidente Bazanella Falava com o senhor Muito bem Bom dia Deputado Giuseppe Bom dia Os Demais deputados E também Colegas E associativismo Um abraço Muito especial Ao Wilson Dizer que depois Das manifestações Do Wilson Com um tribuno De muitos anos É difícil Da gente se manifestar Mas vamos lá Quase todos Os argumentos Foram trazidos À discussão Não vou me alongar Muito Porque a A Fê Comércio Ontem Através do nosso Presidente Luiz Carlos Bom Se não entregou Está entregando Hoje em mãos Para todos Os deputados Um documento Que aponta Os pontos Que Nós julgamos Importante Na reforma E pontos Que O nosso Entendimento São Inegociados Se disse Quero fazer Uma saudação Muito especial Também Ao deputado Pedro Pereira Da nossa Região E Sempre Muito presente Na região Aqui Toda a região Sul Faz um trabalho Excepcional Que bom Que o senhor Está nessa comissão Tenho certeza Que vai Nos ajudar A construir Uma saída Honrosa Para o nosso Rio Grande do Sul Nós temos A Fecomércio Tem pontos Que ela aponta Como positivo E eu vou falar Mais aqui Como representante Do setor Do varejo E a Fecomércio Representa Mais setores Nós achamos Que na reforma Ela traz Essa questão Do default Que é uma Luta antiga Do setor Do varejo Aliás Por muitas Vezes Travamos Debates Intensos Dentro da Assembleia E que Nesse momento Parece estar Sendo Contemplado Só Não está Contemplado Porque não Não está Muito claro Nós queremos A extinção Tem que Sair Isso Tem que Deixar De ser Uma Prerrogativa Do governo Tem que Extinguir E Pelo simples Fato De nós Baixarmos As alíquotas Internas Do setor Da indústria Para 12 Para neutralizar Isso Pode significar Muito Ou nada Porque Outros Estados Podem ter Alíquotas Menores De alguns Produtos E Se nós Não tirarmos O diferencial Da lei Não vai Modificar Nada Vai continuar E E ainda Tem que Se levar Em Consideração A Questão Dos Importados Que Alguns Setores Tem Compras Muito Concentradas De produtos Importados Que vem Por exemplo São Paulo Que é Por onde Entra A maior Parte Dos Produtos Do varejo Pelo Porto De Santos Que Entra Com Uma Alíquota De 4 E Nós Pela Proposta Vai Para 17 Nós Ficamos Com Uma Diferença De 13 Isso Tem Que Ser Corrigido E Só Vai Corrigir Extinguindo A De Falta Não Tem Outro Jeito Outro Ponto Importante É A Manutenção Do Simples Gaúcho Para Nós Também É Um Ponto Importante Que Nós Precisamos Preservar Foi Uma Conquista Dos Míticos E Pequenos Empresários Que A Gente Principalmente Nesse Momento Não Pode Abrir Mão Outro Ponto Importante Que Nem Está Na Discussão Mas É Bom Que A Gente Pense No Nosso Documento Trata Um Pouco Disso É Sobre Os Produtos De Substituição Tributária Eu Vejo E vejam Os Senhores Que Para Nós Mudarmos Uma Líquida A Líquida De ICM De 17 Para 18 Ou Seja lá O que For Hoje Nós Precisamos Dois Terços Da Assembleia Há Muitas Discussões Em Os Produtos Que Estão Na Substituição Tributária Infelizmente Os Preços Podem Mudar De Forma Administrativa Por Conta De Pesquisa Da Secretaria E Chegamos As Margens De Valor Agregado E Isso Modifica Muito Me Parece Que Nós Não Precisamos De Projeto De Lei Para Mudar Um MVA Ele Realmente É Variável Agora O governo Tem Que Criar Mecanismo Com A Sociedade Civil Organizada Para Discutir Isso Antes De Mudança Dos MVAs Não É Coisa Que Vai Prejudicar Em Nada O Governo E Nem A Arrecadação Muito Pelo Contrário Só Vai Dar Segurança E Transparência Para O Setor Para O Governo E Para O Setor Varejista E Aqui Eu Posso Dar Um Exemplo Por Exemplo Tem Produtos Que Nós Comercializamos Se Um Item Só E Usa Latex Quando Entrou A Substituição Tributária A Grande Maioria Dos Produtos O MVA Era 1.65 1.7 1.55 E Os Mesmos Produtos Hoje Estão Com 1.95 E Aí Tem Uma Uma Questão De Que Hoje Nós É Que Temos Que Provar Do Que Errado E Eu Parto Da Premissa Que Quem Tem Que Provar Que Está Errado É Quem Está Aumentando Então Nesse Sentido Acho Que A gente Precisa Ajudar A Construir E Fazer Essa Correção E Outro ponto importante Se Eu Pudê Concluir Nos Próximos minutos Desculpa Já Vou Concluir E Outro Ponto Importante Eu Acho Que A Gente Tem Que Colocar No Projeto É Criar O gatilho E Dar Segurança Para a Sociedade E para o Governo Com relação A carga Tributária Que não possa aumentar Em relação Ao PIB Acho que Tem Mecanismo Para Fazer Esse Controle Isso Dá Segurança Para Todo Mundo Então Já Cumprindo O meu Tempo Dizer De Que Nós Temos Pontos Que Estão Sendo A Reforma Está Nos Atendendo Que São Muito Caros Para O Setor Do Varejo Todos Os Meus Colegas Falaram Aí Principalmente Da Substituição Tributária E Do De Falto Normal Que É De 17% E Da Energia E Combustível Também Já Que o Governo Já Atendeu Essa Demanda São Pontos Importantes Para O Setor Mas Está Discussão Se É Se É Um Momento Ou Não É Um Momento Para Assuntos Tão Complexos E Tão Caro Para A Sociedade Como Um Todo Também Não Sei se A gente Vai Achar O Tempo Ideal Para Discutir Também Parece Que Nós Temos Tecnologias E Devemos Criar Um Ambiente Que Se Possa Fazer Essas Discussões Com Assembleia Com Setor Empresarial Com Profundidade Junto Com O Governo Né Porque Esses Tempos Não Sei Se Vai Mudar Tão Cedo A Gente Gostaria Muito De Estar No Embate Discutindo Com Os Amigos E Com Nossos Deputados Mas Eu Acho Que Nós Temos Condições De Criar Porque Na Verdade A Proposta Está De Nós Precisamos Construir E Queremos Construir E Tenho Certeza Que Vamos Construir Uma Saída Que Seja Boa Para O Rio Grande do Sul Para O Setor Empresarial E Principalmente Com Um Olhar Muito Profundo Da Recuperação Da Economia Não Só Do Estado Como Estado Das Empresas Que Compõem O Estado E As Empresas Realmente Estão Em Dificuldade Muito Sério A Pandemia Está Atingido E Ainda Haverão De Vir Refletos Muito Maiores Então Também Nesse Momento A A gente Fazer Essas Reorganizações São Importantes Eu Pra Minha A Reforma Justa É Aquela Que Consegue Atender A Todos Os Setores E Eu Não Tenho Nenhuma Dúvida Como Varejista Nenhuma Dúvida Que O Setor Do Varejo É Um Setor Não É Ele Que Paga Quem Paga É O Consumidor Mas Nós Tiramos O Dinheiro Da Mão Do Consumidor Por Conta Dos Desajustes Dos Impostos Pagos Na Economia Como Um Todo Nós Temos Seria Uma Discussão Muito Grande Para A Gente Fazer Setor De Serviço No Entendimento Mesmo Que Seja Do Município Tem As Mesmas Regras De 50 Anos Atrás E As Coisas Mudaram Assim Como Nós Fizemos A Reforma Trabalhista Era Da É É Do Getúlio Vargas Nós Precisamos Fazer Essas Correções O Setor De Serviço É Um Setor Tão Importante Tão Importante Como De Produtos Hoje Na Economia Aliás A maioria Das Famílias Consomem Mais Serviços Do Que Produtos Eu Agradeço E peço Desculpa Por Me Alongar Um Pouco Um Grande Abraço Sem Problemas Na Verdade Acabaram Sendo Dez Minutos Não Gosto De Interromper Porque A pessoa Está No Desenvolvimento Do Raciocínio Acaba Ficando Um Pouco Inconveniente Mas Agradeço Pela Manifestação Da Fecomércio Desculpa As interrupções O próximo inscrito É o CDL O economista Oscar Frank Júnior E eu vejo Que o nosso Presidente Silvestre Melo Já voltou No final Da fala Do Oscar O presidente Melo Pode Voltar A presidência Os trabalhos Oscar Bom dia Eu vou Primeiro Passar a palavra Para o nosso Presidente Que gostaria De fazer Algumas Colocações Tá certo Tudo bem Só peço Que mantenha Os microfones Desligados Por favor O senhor Bazanella Manteve Aberto Tem que Deixar Desligado Senão Vai Ficar Vazando O som E atrapalha Um pouco Bom dia Deputado Bom dia A todo mundo Aí Eu vou Usar No máximo Um minuto Para poder Passar a palavra Para os carros Também Hoje Nós estamos Muito Aqui De observadores Então Primeiro Agradecer A oportunidade De a gente Estar falando E acho Que em isto Acontecendo Um item Que é Extremamente Importante É o assunto Do Rote Que o Juarez Até já Colocou ali Eu gostaria De reafirmar Que ele Criou uma Injustiça Extremamente Grande Para empresas Que estão Querendo Crescer E não Obstante A injustiça Tributária Ele criou Uma complexidade Tributária Muito grande O que causa Um custo Muito grande Para mim É um Como se eu Tem um É um custo Burro Como se diz Porque não Vai para ninguém É uma dificuldade Extrema De poder apurar Se existe A substituição Tributária E se em algum Momento O governo Entende Que este Número É pequeno Tem que ser Revisto Então os MVAs Mas isso Tem que ter Uma Uma equidade Para todos Os contribuintes Acho que Esse é um tema Que não dá Para abrir mão De maneira Nenhuma Eu já vi Que está sendo Prorrogado Para o próximo Ano Para as empresas De até 78 milhões Mas não resolve O problema Porque na verdade As empresas Que estão acima Desse número E algumas Muitas vezes Passaram por Muito pouquinho Desse número E ficam Com dificuldades De competir E também O aspecto Da apuração Que é algo Realmente muito difícil E o outro assunto É o assunto Da DFAO Que acho Que isso Nós não podemos Abrir mão Da extinção Da DFAO Isso é Realmente Muito importante E eu vou Teria vários Outros temas Aqui Mas gostaria De passar a palavra Para o nosso Economista E certamente Nós vamos Nós vamos Respeitar Os nossos Obrigado Bom dia Então a todos Obrigado Presidente Bom dia Deputado Giuseppe E também A todos Os nossos Colegas Representantes Entidades Que defendem Que tendem A prejudicar Sobretudo As empresas De menor Faturamento E dentro Desse nicho Provocar Um aumento Da informalidade Que é algo Que nos preocupa E também Essa Elevação Do IPVA Do ITCD Que é algo Indesejável Do ponto De vista Da demanda Da sociedade Gaúcha Em termos De renda Disponível E possibilidade Então De aquisição De bens E de serviços Sobre a questão De tributação De bens Da cesta básica Nós entendemos Que Conceder Isenção De impostos Sobre determinados Produtos É ineficiente Do ponto De vista Econômico E que É muito Mais eficaz Portanto Se a sociedade Entende Que nós Devemos Dar um Benefício Para as Classes Mais pobres É conceder Então Uma isenção Direta Sobre a Renda Então Aumentando A liberdade De escolha Dos contribuintes Aumentando Então Portanto O bem-estar Só que A gente Precisa Então Ter muito Claro Como é Que vai Funcionar Então Esse fundo Porque Realmente Nós temos Poucos Exemplos De casos Em que isso Realmente Traz um Benefício Direto Simples E que faça Diferença Na vida Das pessoas Nós temos Então Dois grandes Posicionamentos Primeiro deles Como já Foi Enfatizado Aqui É necessidade De manutenção Da carga Tributária Pós-reforma Nós entendemos Que a medição Do efeito Pré-reforma Sobre A mudança De impostos É muito Complicada Nesse momento Nós estamos Vivendo Um tempo Excepcional Um tempo De pandemia Que desorganizou Várias Cadeias Produtivas Porque muitas Empresas Acabaram Fechando Definitivamente Ou temporariamente As suas portas E também Porque o e-commerce Foi alabancado De uma maneira Sem precedentes Isso já vinha acontecendo E a questão Das quarentenas Do distanciamento Social Potencializou Isso Entendemos Também Que em decorrência Da provável Substituição De bens Da parte Dos consumidores E de fornecedores Da parte Das empresas Torna muito Difícil Antever O futuro Então Eu creio Que essa Questão Da trava Que foi proposta Pela Fê Comércio No sentido Então De manter A carga Tributária Como proporção Do PIB Ela é Absolutamente Fundamental Para que nós Não tenhamos Surpresas Do ponto de vista Da arrecadação De impostos Da parte Do governo E a gente Consiga dar Então Algum respiro Sobretudo Nesse momento De retomada Econômica Que é tão Necessária Até porque Nós não Sofremos Apenas Os efeitos Da Covid-19 Nós estamos Também Vivenciando Uma grave Estiagem Da safra De grãos E um Segundo ponto É uma defesa De um canal De diálogo Permanente Com os deputados Pós-reforma O intuito Da gente Então Discutir Eventualmente O que não está Dando tão certo Do ponto de vista Econômico Para que assim Se possa Corrigir Uma eventual Rota No futuro Para não me alongar Muito Termino por aqui Muito obrigado A todos Muito obrigado Oscar Como o nosso Presidente retornou Deputado Sebastião Mello Devolvo a condição Dos trabalhos Para o senhor Não Continue Continue Presidindo Que eu estou Noutra reunião Aqui Continue Estou ouvindo Então está certo Qual que era A previsão Nós ouvirmos Essas As três entidades E depois Abrirmos a palavra Para os deputados Não sei se algum deputado Quer fazer o uso Da palavra Presidente José Depois do Pereira Eu gostaria De me manifestar Para a disposição O senhor Então saudaram O presidente Da comissão Mello O José Porque está Condenando os trabalhos No momento Saudaram todas As entidades Que estão aí Especial Ao Bazanella As conterrâneas Aqui de Pelotas Na região Eu já coloquei Minha posição Para o governo Bem claro Como está Não conte comigo Eu me arrependo Até hoje Ter voltado Do ICMS Lá no governo Sartori Depois demos Um voto de confiança Do governo Eduardo Que estava começando Inmogação Por dois anos Chega Sou totalmente Contra Aumento De produtos De cesta básica Aumento De hortifrutis Grangeiros IPVA Imagina Quem tem um carrinho O meu sogro É um caso Ele tem um carro Um Fiat 95 Ele já paga Uma licença Aproximadamente A 100 reais Está muito bem pago Quem tem um carrinho Com mais de 20 anos É do interior Sabe Não é carro Para passear É um carro Para levar um doente No hospital Numa emergência Para ir na cidade Fazer um rancho A cada 15 dias Ou a cada 30 dias Então como é Que vão cobrar Eu sou a favor De pouquíssimas coisas Que estão ali Conversei com o governador Já inclusive Domingo Ele me ligou Por exemplo Grandes fortunas Grandes heranças Tem que cobrar Tem que aumentar Quem tem muitos imóveis Tem que tirar De quem tem muito Agora Quem tem pouco Ou quem não tem nada Não tem o que tirar Então cesta básica Fortes frutos grangeiros IPVA Tanto para carros Novos Por mais de 20 anos Não conte comigo Minha posição está clara E Independente De ser do governo Ou não Não sou capresteado Nunca fui Nunca serei Essa é a minha posição Clara Obrigado Um abraço a todos Prefeito Obrigado Deputado Pedro Pereira Mais alguém Quer fazer uso da palavra Se quiser Por favor Utilize o chat Ou pode abrir o microfone E se manifestar Senão nós podemos Nós estamos sem o presidente Aqui Eu não posso Não sei se eu posso Nem encerrar a reunião Como Eu sou membro suplente Da reunião Está aqui o José Posso fazer uma Só um comentário Claro Vamos lá Porque até enquanto Não está o Presidente A questão da manutenção Da carga tributária A gente só tem que definir Qual é a manutenção Da carga tributária Porque essa carga tributária Que existe hoje É essa majorada Que deve voltar Aos índices De 2016 Hoje a gente está praticando Alíquota de 30 E 18 Então na verdade A mensuração Da carga tributária Seria com base Dos índices Anteriores Porque hoje Ela já está majorada Então Se ele quer manter Ela majorada Como está hoje Ou a carga tributária Com os índices Retrocedendo A 2016 Que é o que vai acontecer A partir do dia 1º de janeiro Já está definido Por lei Que dia 1º de janeiro As alíquotas Voltam A 17 E a 25 Então só para tentar entender O que é a manutenção Da carga tributária É atual Elevada Ou a que deveria A que vai ser Dia 1º de janeiro Acho que isso é importante Que a gente tenha isso Claro na discussão Isso pode ser questionado Hoje Juarez Nós temos Hoje não Amanhã Nós temos uma audiência Pública com a fazenda Inclusive Eu tenho Se não me engano A AGB vai estar presente A gente pode questionar Diretamente o secretário Da receita amanhã A minha posição É assim Quando a gente Entidade Diz que é a manutenção Da carga Nós enquanto entidade O que a gente Quer dizer com isso Entendeu Porque para mim Quando eu defendo A manutenção Da carga Eu defendo A manutenção Da carga O que vai acontecer Em janeiro Entendeu Agora Bom Vai ter que fazer Um esforço A gente vai ter que Aumentear E a carga antiga Com 17% Agora sim A gente precisa fazer Um esforço Para manter O que se alegrada Hoje Bom Então tá A gente é parceiro A gente é parceiro O sistema produtivo É parceiro Mas também A gente quer a contrapartida Do outro lado Para fazer a manutenção Desta carga Tudo bem Se manter a carga atual Que está carregada Já Está carregada Para 27% Está carregada Para 18% Isso gera um valor De arrecadação Então para manter Esse valor Então tá Mesmo que eu passe A redução E eu faça Uma redistribuição Setorial É importante Que a gente Fique bem claro Que ao manter isso O governo tem que Ter uma contrapartida Conosco Porque a gente Já deu essa folga Para o governo E o governo Não consegue Acertar suas contas Não consegue acertar Seu fluxo de caixa Ele precisa ter Uma mala da Assembleia Para ficar dentro Dos limites Porque daí Todo mundo faz A parte do sacrifício É isso que a gente Precisa Distribuir o sacrifício Para todos E só para complementar O que o Jorge falou Sérgio Falava contigo A questão De que A gente Lê notícias Dendo assim O Estado Vai perder A arrecadação Ou Alguns municípios Vão perder A arrecadação E esse valor Perdido Do Estado É o valor Que falta Para a população Consumir Para a população Se alimentar Para a população Se divertir Se transportar Esse é um valor Que a gente acredita Que vai ser melhor Gerido por nós Da população Do que um valor Que o Estado Usa Assim que a gente Percebe Que a máquina Pública É muito custosa A gente precisa De uma reforma Administrativa Senão sempre Nós vamos ficar Aumentando o ICM De 17 para 18 E sempre outras formas Esse valor A gente não acredita Que ele é perdido Pelo Estado A gente acredita Que ele é recuperado Pela população Bom Se não temos Mais inscritos Eu Presidente Mello Que eu posso Eu fazer A manifestação Sim Presidente Mello Presidente Se me permite Eu queria Fazer uma breve Manifestação Primeiro Agradecer Pela presidência Sabe que Isso vale Para o Giuseppe Para os outros deputados Às vezes nós estamos Em três reuniões Ao mesmo tempo Nesse momento Eu estou em duas Mas vamos dar conta Do recado Bom Eu Primeiro quero dizer O seguinte Eu tenho participado Talvez com uma falta De todas as reuniões Presididas pelo Giuseppe Que aliás Tem feito um trabalho Maravilhoso Na subcomissão Eu acho que Aquilo que o governo Não fez A Assembleia está fazendo Porque eu acho Que um projeto Acho que nós temos Aqui algumas Afinidades Com toda certeza Primeiro Acho que o Brasil Precisa de uma reforma Tributária Sim A reforma Tributária Que tenha Primeiríssimo lugar Simplifique Quando eu digo Reforma Tributária No Brasil Isso vale Para os estados Vale para os municípios E vale para o governo A segunda questão Além da simplificação Você tem que fazer Justiça tributária Quem tem mais Tem que pagar mais Quem tem menos Tem que pagar menos Acho que isso É justiça tributária E me parece Com todo o respeito Que eu tenho Por essa proposta Do senhor governador Ela não atende Nenhuma coisa E nem outra Porque se o governador Ele assumiu Dois compromissos Na campanha Eu acho que Isso pedagogicamente É importante Eu acho que ganhar E perder a eleição É do jogo Mas o governador Foi muito forte Quando ele dizia O seguinte Olha Tem um problema De caixa Do atual governo E se eu ganhar O governo Eu vou botar O salário em dia No primeiro ano E bom O governador Assumiu Fez todo o esforço E não conseguiu Fazer isso Botando o salário No primeiro ano Por quê? Porque realmente É uma coisa difícil Mas também O governador Disse na sua campanha Que não aumentaria Imposto E o governador Não aumentar imposto Significa que nós Deputado José Ao chegar ao final Desse ano A lei Ela teve uma Prorrogação de dois anos Que nem fomos nós Deputados Eu e o José Porque votamos Essa prorrogação Foi a legislatura Passada Então nós chegamos Ao final deste ano Evidentemente Não aumentar imposto É Vamos acabar Com a Líder de 30 Que volta para 25 E a Líder de 18 Volta para 17 Esse assunto Está resolvido O governador Preferiu Olha Eu não posso perder Nenhum centavo Porque eu tenho 2 bilhões e 800 E eu vou fazer Um rearranjo disso E esse rearranjo A mim não me convenceu Até agora Se não terá aumento De imposto Mas pelo menos Para arrecadar a mesma coisa Mas eu penso Que até pode arrecadar Um pouquinho mais E ele mexeu Nas cadeias produtivas Enormemente No Simples Gaúcho Na questão do IPVA Em cima de 20 anos Na questão do imposto De herança No Simples Gaúcho Que é uma conquista Muito forte Nossa aqui Afinal de contas São milhares de empresas Que enquadram O Simples Gaúcho Que se essa matéria For aprovada Ela tem Profundas mudanças E ele embalou Essa matéria Com um discurso Que agrada Os ouvidos Ou seja Eu vou devolver Dinheiro para os pobres Ora Se essa devolução Fosse bastante verdadeira Eu até acho Que me entusiasmaria Por ela Mas ele está falando O seguinte Ele está Ele está Ele está elevando Toda essa cadeia Produtiva E CMS Por exemplo Do Gás Da cesta básica De tudo isso Do óleo diesel Tal Do vinho Tal Tal E aí A partir de 2021 Ele está dizendo Que vai devolver Para aqueles que ganham Família Tendo salário mínimo No consumo Ele vai devolver 40% do consumo Vamos dizer Em linhas gerais Daria 60 reais Pela conta que eu fiz Que ele estaria devolvendo A essas famílias Do cadastro único Que é um cadastro Absolutamente falho 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 Porque o governo federal É o melhor Exemplo De como esse cadastro É falho Muitos invisíveis Ou milhares de invisíveis Não estão no cadastro único E somente no 2022 2023 É que ele entraria Famílias com 2 E com 3 salários Aí já não com 40% Se não me engano É 20 Depois 15% Daquilo que as famílias Consumiram Então Pela mão direita Eu digo que eu estou Eu elevo o tributo Com No elevador E com a mão esquerda Eu estou dizendo Que vou devolver Mas eu estou devolvendo Tão pequenininho Com a reta escavadeira Eu estou aumentando E com a pazinha bem pequena Eu estou devolvendo Para poucas pessoas Então Eu devolvo 60 reais Viva Mas eu esqueço de dizer Que a cesta básica Que é a grande consumo Do trabalhador Vai subir 50 pilas Para ele Para os produtos Que ele vai comprar Então eu estou devolvendo 10 reais O IPVA Do cara que corta grama Do cara que faz carreto Do sujeito que vive O dia a dia Para fazer O trabalho O biscateiro dele Vai subir Então eu penso Sinceramente Que o governo Erra feiamente Em propor Essa proposta Em regime de urgência Em regime de pandemia Como vocês já disseram Então eu quero dizer Para vocês Que o meu voto Nessa matéria Será contra Contra Garrafalmente E não é contra Porque eu sou contra Eu sou um deputado Que votei aqui As privatizações Como o Giuseppe votou Votei aqui A reforma do código Código ambiental Votei aqui Uma reforma administrativa Bastante dura Mas também votei Contra o governo Botar 2 bilhões No bolso Da Previdência Que aconteceu A semana retrasada Não é Giuseppe? Semana passada Por exemplo O governo Vai meter a mão Em 2 bilhões Do fundo da Previdência Que é aquele fundo prévio Que foi criado em 2011 Ainda no governo do Tarso Em que esse dinheiro Estava apartado Para fins de Previdência E a CEA Está devendo 3 bilhões Para o governo do Estado Que é uma estatal Então acho que o governo Tem instrumentos para isso Então eu acho Sinceramente Pelo que eu estou ouvindo A Assembleia Mesmo que seja Voto da minoria Eu acho que esse é o tipo De debate Que todo deputado Vai querer votar Então portanto Se todo deputado Vai votar Mesmo que sendo Exigido minoria Evidentemente Que vai haver Posicionamento De todos os deputados Bom Eu acho que nós Temos que ficar preparados Para o segundo momento O governo vai querer Prorrogar as alíquias Eu acho que Não passando o projeto O governo vai querer Prorrogar as alíquias Bom, mas não vamos Tratar disso aqui agora Né, José? Vamos tratar do que está imposto Então eu queria externar Aqui aos meus amigos Queridos Juarez A todos vocês E que eu já tenho Uma posição muito firme Sobre isso Já disse a minha bancada E a minha bancada Também está discutindo isso Nós temos mais reuniões Sobre isso Mas eu Eu vou votar Contrário a essa matéria Por entender Que reforma tributária Sim Aumento de imposto não Muito obrigado, presidente Obrigado, Melo Se me permite Eu também quero fazer Uma manifestação breve Também aproveitar Que nós temos aqui Uma representação boa De entidades Acho que Dentro da subcomissão De reforma tributária Na qual eu tenho A honra de ser o relator Nós estamos ouvindo Diversas e diversas Entidades, setores Setor produtivo Enfim, todo mundo Que quiser se manifestar É muito bem-vindo lá E as posições majoritárias São contrárias E são com preocupações Muito grandes Com essa reforma Porque a grande verdade É que o nome Reforma tributária Engana Aparentemente Não é uma reforma tributária Aparentemente É um reajuste De alíquotas Para o governo Conseguir manter A sua arrecadação Só que assim A gente esquece Algumas coisas Acaba se afundando Tanto no debate público Com a visão Sempre do governo Que se esquece De ver a visão Da população Se o governo Se o governo Quer arrecadar 2 bilhões e meio A mais Significa 2 bilhões e meio A menos 2 bilhões e 800 mil A menos No bolso da população Isso é evidente Isso é claro Isso não é Não tem nem dificuldade De se trazer esse ponto E o Melo Foi muito feliz Ao trazer A questão Da prorrogação Das alíquotas Só tem uma questão Diferente Nisso tudo Essa reforma É permanente A prorrogação Das alíquotas Caso fosse proposto Seria por mais um ano Por mais dois anos Enfim O problema Dessa reforma É que ela torna Permanente Esse aumento De alíquotas Que era pra ser temporário E tem um economista Americano Que diz O Thomas Sowell Ele diz que Desculpa O Milton Friedman Diz que nada É tão permanente Quanto uma política Temporária de governo E a gente está vendo Isso agora Na prática Nada é tão permanente Quanto uma política Temporária de governo Era pra ser temporário Se prorrogou por um tempo E agora querem Que se torne permanente E depois Qual vai ser a próxima O deputado Pedro Pereira Bem disse Chega Chega O governo que reduz Os seus gastos E a população Já não aguenta mais E outro problema Que eu gosto de trazer Dentro de diversos outros É a tentativa do governo De fazer as comparações Apenas as comparações Que beneficiam A narrativa do governo E uma delas Que me incomoda bastante É que o governo Só compara dois cenários Ele compara 2020 agora Com 2021 Com a reforma O governo nunca comparou 2020 agora Com 2021 Sem a reforma Porque esse cenário É importante também 2021 sem a reforma Tem uma série De redução de impostos Uma série de reduções Que o governo Simplesmente Tenta colocar Tenta fazer uma confusão Demonstrando que isso Faz parte da reforma O que não é verdade Já está programada A queda das alíquotas Já está programado Cair de 18 para 17 Alíquota modal Já está previsto Para cair a gasolina E a energia elétrica Então por que o governo Não compara 2020 Com 2021 Sem a reforma Lógico Porque aí fica muito evidente Que não é a reforma Que reduz alguns impostos E a reforma Simplesmente só aumenta Impostos Essa é a grande questão E também Em algumas comparações Aquelas do consumo Das famílias O governo não insere O aumento de IPVA Isso é complicado E na calculadora Que foi lançada É uma calculadora Que utiliza Expressões visuais E demonstrações Que parecem Que todo mundo Vai ter redução de imposto Aparece lá em verde Você pagará mais impostos Em verde Aí é para Confundir a população Então a minha posição A princípio Está sendo essa Eu não estou vendo Com bons olhos Tudo isso Eu espero que A gente consiga Rejeitar essa proposta Ou que o governo Tenha decência De retirar ela E debater com mais calma E com mais profundidade No momento mais adequado Presidente Melo Acredito que Seja isso Eu não sei qual é a próxima Previsão Com considerações finais A gente pode A deputada Anny Está conosco também Se ela quiser fazer uso da palavra Eu acho que seria pertinente Caso ela queira Giuseppe Melo Estava ouvindo aqui Atentamente vocês E os demais Que se manifestaram Eu estava antes Na reunião De direitos humanos Então por isso Que eu não consegui Entrar no tempo Mas ouvi ali A fala do Juarez E realmente O que é apresentado É uma manutenção Dessa majoração Das alíquotas Eu quero só Rapidamente aqui fazer Um breve histórico De posicionamento Lá em 2015 Quando foi apresentado A Assembleia Legislativa Essa majoração Das alíquotas nominais E da alíquota geral Eu votei Contrariamente Porque Entendo que Nós precisamos Ainda temos Muito que enxugar No Estado E aí o Melo Fez algumas referências A questão do Do décimo Que nós estamos Enfrentando Apresentamos um projeto A partir de iniciativa Dos deputados E outras questões Que também poderiam Estar sendo feitas Fizemos uma reforma Importante Em janeiro A reforma estruturante Do Estado Que busca Ajustar As contas E foi por isso Que eu votei Lá em 2015 Contrário ao aumento Das alíquotas Tanto nominal Quanto geral Em 2018 Quando houve A prorrogação Por mais dois anos Também me manifestei De forma contrária Inclusive naquela época Não sei se o presidente Bom nos acompanha Aqui naquela Na nossa reunião Mas na época Eu inclusive Apresentei Na Fecomércio Uma possibilidade De emenda Que foi uma emenda Que nós apresentamos Que mantinha As alíquotas Majoradas Por dois anos E depois Regressivamente Adminuindo a alíquota Não para chegar No patamar atual Que é o que vai chegar Quando No dia 31 de dezembro De 2020 Mas que a gente Pudesse de fato Baixar o imposto No Rio Grande do Sul Que a alíquota De 17 Fosse para 16 Que as alíquotas Que são 25 Fosse para menos A alíquota do gás Também Que a gente Tivesse de fato Uma diminuição Das alíquota do gás Para voltar Para voltar ao imposto Para o patamar Anterior A majoração Porque é uma Majoração temporária Isso não é Um aumento De imposto Que foi feito De forma permanente Ele foi feito temporário Então eu entendi E é isso naquele momento Entendo que Nós temos que Buscar sim A desburocratização Transparência Acho que As macroestratégias Elas estão alinhadas Com o anseio Não só dos empresários Mas de toda a população Mas que isso não Signifique também Que nós vamos Tornar a majoração Das alíquotas De forma definitiva O que eu tenho Para colocar isso Eu acho Que é muito proveitoso As reuniões Não só aqui Da comissão Mas da subcomissão Também, José Que tem Nos dado A possibilidade De ouvir Todos os Todos os segmentos Então Para mim É importante A gente poder Fazer Essa discussão E contem comigo Nessa Mais essa batalha E principalmente Para a gente poder Diminuir Enxugar a máquina E diminuir O custo do Estado A gente tem que O Estado Tem que caber No bolso Do contribuinte E não Ampliar o bolso Do contribuinte Cada vez mais Para Para sustentar Essa máquina Enxada Pesada E muito Difícil Como disse Uma vez O presidente Longo Da Agas Vai faltar Gente Para pagar Essa conta E já está Acontecendo Isso Obrigado Muito obrigado Anny Mello Como fazemos Agora Considerações Finais Ou partimos Encerramento Acho que Está cumprida A missão Acho que As coisas Estão bem Colocadas Da minha parte Acho que Podemos Encerrar A reunião Acho que Todos estão E tem Debate Pela frente Essa matéria Ela vai ser Votada Em setembro Nós estamos Já quase Entrando no meio De setembro Eu penso Que Não sei se O plenário Vai estar Presencialmente Mas de preferência Que fosse presencial Para aqueles Deputados Que podem Estarem presentes Os outros Poderiam ser Por videoconferência Mas isso é uma decisão Da mesa diretora E ele começa A trancar a pauta Se não me engano A partir do dia 16 Eu não sei Acho que é isso Talvez Nos meus cálculos É isso Dia 16 Por estar em regime De urgência O governo usou Da faculdade Da construção Estadual E portanto Ele tranca a pauta Da Assembleia E terá que ser enfrentada A não ser que o governo Retire Então acho que é isso Acho que estamos Muito atentos Mas eu quero Mais uma vez Cumprimento lá Giuseppe Nós estamos somando A comissão de economia Aqui também Volto a dizer Se for necessário Nos espaços De quarta-feira Giuseppe Usá-los Para que a gente Aprofunda esse debate Com outras áreas Pode solicitar aí A tua assessoria E falar com o Alencar Que a gente resolve Está bem? Então Eu dou por O agradecimento A todos Cumprimentos A disposição E está encerrada A presente reunião Está bem? Estão 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 Estão